As bibliotecas comunitárias são uma porta de entrada para a formação de novos leitores de todas as idades. Uma pesquisa do Instituto ProLivro revelou que 87% delas estão nas periferias. Apesar da falta de apoio governamental, as comunidades se unem para construir um espaço não só de leitura, mas também de convivência e construção de saberes. Em fase de alfabetização, a Ayô, de seis anos, descobre as primeiras palavras no gibi do personagem favorito, o Chico Bento. Eu sento aqui no meio do tapete, aí eu venho colando o gibi. Você gosta? Eu adoro! O espaço acolhedor é da Biblioteca Comunitária de Jeane Firmino, no Campo Limpo, Extermo Sul de São Paulo. O nome homenageia uma das idealizadoras. O local surgiu em 2009 e foi abraçado por um coletivo de mulheres periféricas, o Achadoras de Histórias, que mantém a estrutura por meio de editais públicos e privados. Ver para a periferia, a gente olha para a pobreza, a gente vai olhar para a fome, para a necessidade, só que aqui também existem belezas. E esse é o nosso papel aqui, dizer e afirmar que nós temos belezas, que as pessoas negras e periféricas, elas têm também conhecimentos e o que oferecer. E esse conhecimento, ele é produzido junto. A maior parte do acervo é para crianças e adolescentes. Eu tenho mais conhecimento e é muito legal, você se diverte lendo. O espaço se tornou também um ponto de encontro para as mulheres da comunidade. Eu me sinto acolhida pelas meninas, a gente lê, a gente conversa, sabe? E eu estou sempre aqui. Eu trago também as minhas netas, eu tenho uma neta especial, ela gosta de vir para cá. 87% das bibliotecas comunitárias estão na periferia das cidades, em regiões com alto índice de pobreza, violência e ausência de serviços públicos. Elas são lugares de formação de novos leitores e de proteção contra os perigos da rua. Segundo o Instituto Pró-Livro, metade dos brasileiros são leitores. E apenas um a cada cinco declara ter lido um livro nos últimos três meses. Sem dúvida, a leitura tem esse poder, não só de te levar para um outro mundo, o que é fundamental para essa garotada dessas comunidades, que só conhece aquela realidade. Então a literatura pode te apresentar outras realidades, outras culturas, vivenciar experiências de personagens, de perdas, de transformação. Então eu acho que o jovem que tiver essa possibilidade de contato com a literatura, se ele for despertado para a importância da ficção e da literatura, sem dúvida ele vai sair transformado. Outro exemplo de biblioteca comunitária é a Assata Shakur, na Vila Formosa, zona leste da capital paulista. A inspiração é a ativista norte-americana e integrante do movimento Pantera Negra. O local foi criado em 2019 e é mantido por meio de recursos e do trabalho voluntário de jovens da região. Inconformados com a falta de representatividade negra na literatura e no conteúdo escolar, eles juntaram um acervo que prioriza a luta antirracista e livros escritos por autores negros. A nossa experiência pessoal, enquanto jovens negros, quando a gente começou a ler e ter acesso a livros, a gente viu que faltava livros de referências negras. E aí a gente viu uma frase da Assata, que por isso que a gente homenageia ela, que ela falava que os Panteras Negras estavam lendo muitos livros, ela vai citando vários autores e também eram autores brancos. E aí ela fala, e a gente não conhece nada sobre a história africana, sobre a nossa história. E aí eu falei, nossa, a mesma coisa que eles passaram lá, a gente ainda passa aqui. A biblioteca ajudou a Ana a ter orgulho da própria história. Foi um divisor de águas real. Se eu já me trouxe pertencimento, me trouxe orgulho da minha raça, do meu nariz, do meu cabelo, me trouxe uma comunidade. Essa noção de orgulho de ser quem é.